Ó gente, nós estamos aqui com o Fábio, amigo nosso, irmão dele tem cavalo com a gente lá também. Vim mostrar porque ele está com um problema sério, passou por uma adestradora aqui em Ribeirão Preto, que não deu jeito nenhum, piorou, ficou pior como sempre, infelizmente, são os maus profissionais, aí não tem jeito. Aqui tá, eu vim mostrar pra ele Jairzinho e a Maia. Olha, portão aberto, presta atenção, ó, é que o Leandro e a Jennifer não estão aqui, mas se perguntar, se fizesse isso há duas semanas atrás, ia ser Fórmula 1. Por que isso aqui? Porque hoje tem controle. Normalmente, o que que faz? Se entra, ia pular, então eu vou mostrar pro Fábio como se portar e como se comportar. Por que? A cadelinha dele vai vir pro adestramento. Então nós vamos mostrar, vem cá, Fábio, vamos lá, vamos entrar, ó, eu vou entrar. Primeiro de tudo, normalmente a tendência, ó lá, ó, já viu, ó, já quer vir, ó, bloqueei com a mão, ó. Ela não tava vindo? Por que que ela parou? Agora, ó, Maia, cadê a princesa? Devagar, isso, entra aqui. Aí, vou falar a pergunta, quer tocar nela? Quer, então tá bom, vem, cadê a princesa? Cadê a godinha? Vou tocar nela, pode tocar. Isso, pronto. Ai, que guda. Aí o que acontece? Ela é citona, citou? Tira a mão. Tendência dela, ó lá, ó, ei, eu tô mostrando pra ela, para, deu, já ganhou o carinho. Jairzinho já, ó, lá na dele. Por exemplo, Jairzinho, o que que o dono foi fazer? Correção, ó, só de, ó, o que ela faz, ó, por causa do calor, ó lá, ó. Ai, que guda. Ai, que guda, vai refrescar a minha guda dentro do pote de água, dentro do pote. Jairzinho, tá ficando do lado do pote, ó. O Jairzinho, você viu o vídeo, o dia que eu corrigi ele tentou morder, tudo. Hoje, ó, se eu segurar aqui, ó, 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 só travar, ó, isso. Cadê o godinho do pai? Cadê? Ai, ai, as feridas, ó, as dermatite, você entendeu? Por que isso? Isso que, final de semana que ele foi pra casa, o Leandro foi fazer uma correção nele, tocar, ele virou, então eu mostrei pra ele que no bó, ó lá, ó, toquei, ó, girou, ele o quê? Não acontece nada, ó, ó, se ele se mostra submisso, entendendo que quem tá no comando sou eu, ele tem carinho. Então, se eu for pressionar ele, se o Leandro for pressionar ele e ele virar pra morder, o Leandro vai, como, é o que a gente tava falando, ele falou, ah, o meu erro, Sérgio, eu tratei como pai. E mãe, não, não, não. Pai não trata, ó, pai vai lá, faz a lição, o que eu tomei de puxão de orelha, sentada na bunda, e ó, e era arteiro, hein? Aí, avó, tadinho, não, não pode fazer isso, é igual a minha mãe fazia com a gente. Pra que você ser tão duro com a tua filha? Ah, desgramada, a gente podia puxar a orelha e arrebentar com ela, não? Então, eu educo a minha filha do jeito que você me educou, não é assim? Você transformou homens de caráter, de boa índole, de respeito, que não se droga, não bebe, não fuma, nada. Então, quer dizer que você fez certo, então eu vou fazer certo com a minha filha também. Aí, o que acontece? O cachorro deixa correr solto. O Fábio tá com uma budoguezinha primeira, infelizmente morreu, um acidente que aconteceu, e ele pegou, ganhou a segunda, não queria, não queria, acabou pegando. Aí, o que acontece? Tadinha, ai, foi, pôs uma adestradora, virou um demônio, tá pior do que começou, tô errado? Aí, o que acontece? É igual esses aqui. Aí, agora, tem que vir, tá firme, aí ele vai aprender, porque não adianta eu educar aqui, ó. Ó, e aí, ó. Isso, muito bem. Isso. Eu pegar aqui, ó, ó, e não ter mordida, ó. Ó, né, Jarzinha? É, aprender a educar o cão, pra que ele entenda o quê? A hierarquia. É igualzinho, filho. Hierarquia dentro de casa. Normalmente, pelo menos na minha época, era meu pai, minha mãe, aí minha irmã, que era a mais velha, meu irmão e eu. Falou besteira, meu irmão me dava uns tapas. Aí, eu corria pra minha mãe. A gente brigava entre si, minha mãe dava esfrega. Se a gente ousasse desafiar minha mãe, ela só falava a palavrinha mágica. Quer que eu chame seu pai? Não, mãe, pelo amor de Deus, não conta pro papai, a gente obedece. Pronto. Por quê? Quando meu pai tinha que entrar na jogada, aí o pau torava. O português vinha que vinha quente. Ainda mais que mexeu com o bibelô dele, que era minha mãe. Tá relaxado, não? Aí, ó. Será que eu tô relaxada dentro dessa água? Será que eu tô relaxada? É. Dentro dessa água? Então, o que acontece? Por que eu trouxe o Fábio pra quê? Eu mostrei o vídeo pra ele da chegada do Jarzinho e da Maia. Aí, dois minutos depois, estavam os dois enforcadores calmos, mais tranquilos. Aí, ele perguntou, tá, isso aqui foi quantos dias depois? Eu falei, não, foi dois minutos depois. Aí, nós mostramos lá, ó. Tá vendo? Dois minutos depois. Pra quê? Porque quando você mostra pro cão e estabelece já a hierarquia, quem manda, quem é mandado, acabou. Você já começa outra conversa com o cão. E o cão não é ser humano. Mãe! Me bateu! Mãe! Aqui não tem, mãe. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Aliás, a mãe vê também e o pai também. Só que aí o que acontece? Você tem mudanças. E mudanças positivas. E aí, você vê o cão voltar a ser mais feliz, voltar a ser cão. Por quê? Porque ele tá sendo tratado como tal. E é o que ele precisa. E é o que as pessoas não dão. Humanizam. E humanizar, você estraga a sinolidade do cão. Entenderam? Show de bola. Fechou, Fabião? Fechado. Por que a nossa diferença, por que eu trago as pessoas pra verem? Uma coisa você pegar, que eu falei no vídeo hoje. Eu pegar e vai lá. Cara! O cara é fera, hein? Nossa! Aí na hora que pega o cão, aí faz o que fez com a tua cadela. Chega a pessoa lá e blá, 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 blá. Você vai ver? Aí vira e fala assim, não. O cão tem que ter seu tempo. Ah, então o cão não quer fazer? Acabou. É o tempo dele, não quer. Ah, então você vem aqui dentro da minha empresa, quer sair soltando todos os cães, então beleza. Não. My cast or my rules? Meu castelo, minhas regras. Aqui quem manda sou eu. Aqui são minhas regras. E você vai obedecê-las. Na sua casa, suas regras. Fez o adestramento. Você quer ir lá pra paricar e estragar tudo que eu fiz? Problema é seu, dinheiro é seu. Dinheiro jogado no lixo é seu. Acabaram de me ligar do aero, que o aero começou a ficar agressivo de novo. Por quê? Um pitbull. Que chegou monstro. Agressivo até o talo. E aí vai paparicar. Meu amigo, o cachorro vai se sobrepor. O cachorro vai falar, eu aqui mando. Aí como é que ele manda? Ele fala, tem a arma? Tem a faca? Ou ele tem os dentes? E vai pregar os dentes. Acabou. Aí ele mostra quem é quem. E é isso que a gente faz aqui. Mostra quem é quem. Olha lá. Quer relaxar dentro d'água? Ai, Sérgio, mas ela tá dentro d'água. Qual o problema? É cão, porra! Porcaria, desculpa. É cão! Cão sem do cão. Olha que delícia! Um calor do caramba. Olha que delícia! Olha! Olha! Tá quase dormindo. Quem fazia isso? Ali, olha. Cadê o Capone? Tá ali dentro do caninho. Capone, tava dentro do banheirão, deitava e dormia. Você chegava aqui, ele tava dormindo. Ali, olha. Ele arrancou o buraco pra ele ficar com água na hora que ele deitar. E quando tinha água, ele deitava e dormia dentro. Chegava aqui, ele dormia dentro da água, assim, olha. Por quê? É gostoso pro cão. Puta de um calor, ele tem um cobertor que ele não pode tirar. Ah, é, é. E aí... Eles são quentes, né? Eles têm mais calor que a gente. E pouca gente sabe. A gente estuda, procura saber. Tem gente que corta o pelo dos cães, né? Sabia que isso é um crime também. Ah, mas tá calor! Tá bom. Pega um termômetro. Você pode fazer um teste. Principalmente cachorro preto, que puxa o calor. Põe em cima do pelo. O termômetro. Vai dar cinquenta e poucos graus. Chacoalha. Joga lá pra baixo. Enfia dentro do pelo. Lá perto da pele. E vê se não vai dar trinta e oito, quarenta, quarenta e dois no máximo. Ele segura, né? O pelo segura esse calor do lado de fora. Não deixando dar uma hipertermia. Entendeu? Então, por aí é isso que serve o pelo também. Aí o dono vai lá e faz assim, ó. E tosa todo pelo. Aí, com a proteção dele também contra o calor, ele tirou. A gente usa até ferro, por exemplo. O chau-chau é um cão que não pode. Às vezes ele não nasce pelo dedo, não. É. O chau-chau tem um sério problema, porque a gente sabe. Às vezes você tosa nunca mais nasce. Acreditem ou não. Eu tive dois chau-chau já. Um deles a gente tosava. E aí uma parte da bunda dele... Já não nascia mais. Não nascia mais. É complicado. Entendeu? É assim que você quer tocar dela? É isso aí, ó. Agora, chama ela. Pode abaixar. Abaixa e chama. Como é que ela chama? Maia. Maia. Vem. Cadê a princesa? Cadê? Cadê a princesa? Aí fala assim. Vem, Jarzinho. Vem, Jar. Ai, que bonita que eu tô. Ai, que bonita. Que bonita. Eu tô toda molhada. Cadê meu Jarzinho? Toda molhada. É. É. É isso aqui, ó. Aí fala assim. Os cães têm medo, Sérgio. É, olha o medo. Tem sim. Ó, já tomou liberdade, né, Jair? Né? Entendeu? É isso. Aí, ó, que agradável. Você pôde passar a mão nela. Não ficou te sujando, te pulando. Fazendo nada. Ó lá. Foi lá no pé do Gui, ó. Aí, ó. Maia. Cadê o Jarzinho bonito? Cadê? Cadê a Maia doida? Vem. Toma aqui, ó. Aqui, ó. Ele é bonitinho. Senta. Isso, fica. Ó. Senta. Aí. Ai, que bonito os dois. Os dois tão lindos, ó. Os dois. É isso aí. É isso. Gente. Sem mais palavras. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo cantadeiros cana. É isso aí. Show.